Olá, uma ótima noite para vocês. Meu nome é Cristina Gaia e eu vim aqui para trabalhar e conversar com vocês sobre a apometria. Nesses dois dias, no nosso curso básico de apometria, 100% gratuito, com certificado, vocês vão conhecer um pouco da apometria. Bom, para a gente começar, primeiro, eu quero contar uma coisa para vocês. A apometria, ela é uma técnica em que nós, terapeutas, apômetres, não trabalhamos sozinhos. Nós só trabalhamos porque existe uma espiritualidade que nos ampara e nos fornece todas as informações necessárias. Isso significa que a gente é apenas um canal, um canal para que esse processo, esse tratamento ocorra. Então, vamos começar fazendo, desculpem, fazendo uma pequena oração em agradecimento e pedindo a presença da nossa Grégora para que a nossa aula de hoje seja maravilhosa e produtiva. Então, vamos lá. Eu peço que vocês fiquem confortáveis, independente da fé, religião ou doutrina que vocês sigam. Qualquer um pode ser um apômetro. Então, mentalizem aquela Grégora que acompanha vocês, os mentores, quem já os conhece, quem não os conhece, não importa, só mentalize, mentalize a presença daqueles que iluminam o seu caminho próximo a você. Peça para que o seu trabalho hoje seja de grande aprendizado e produtivo. Feche seus olhos se quiser, relaxe numa posição confortável e mentalize um tubo de luz branco perolada, descendo do grande sol central e entrando pelo seu coronário. e preenche todo o seu corpo com uma luz branca intensa, perolada, que vai das pontinhas dos pés lá nos dedinhos, preenchendo todos os espaços, se integrando e passando, transpassando todas as células do seu corpo e vai subindo, e vai subindo, e vai subindo pelas pernas, joelhos, coxas, alcança o tronco e, nesse momento, você dá uma respiração, inspire profundamente. Solte pela boca e sinta essa luz branca preenchendo o seu corpo inteiro. Vai as mãos até as pontas dos dedos. Nesse momento, seus braços têm essa luz branca circulando entre todos os espaços celulares, o seu tronco já está todo preenchido, seu abdômen, seu tórax. Todos os órgãos recebem um banho, um preenchimento, com a luz branca da sabedoria e da paz. que te leva a um estado de tranquilidade e vai subindo pelo pescoço e até a sua cabeça. Seu corpo, neste momento, está completamente preenchido e você sente a ação da luz branco perolada, a luz do Cristo preenchendo o seu espaço, todos os seus espaços internos, percorrendo suas células e levando a cada átomo do seu corpo a sabedoria e a paz celestial. Amado Mestre Jesus, nossos mentores pessoais, mentores da apometria, e eu peço aos mentores da minha colônia, da Colônia Cristalina do Raio Dourado, que se façam presentes e que nos acompanhem durante essa jornada e que ela seja de grandes descobertas, de encontros produtivos e alegres com os nossos desejos e metas pessoais de crescimento, que para cada um esse momento de hoje e o de amanhã sejam ricamente regados pela harmonia divina, amor, luz, fé e compaixão. Gratidão, que assim seja. Amém. Bom, vamos lá. Primeiro, eu queria contar umas coisas para vocês. Eu já estou nesse estado. Depois que a gente faz a oração, que é mais ou menos uma oração como a gente faz na abertura do trabalho em apometria, a gente já fica nesse estado assim, sabe? Um estado leve, um estado de tranquilidade. E só isso já é um grande estímulo para praticar apometria, sabe? Eu costumo dizer, eu e a equipe, os membros da equipe, a gente, quando acaba todo o trabalho apométrico, a gente troca aí essas impressões sobre as sensações que nós ficamos ao final do trabalho. E é sempre uma sensação maravilhosa de leveza, onde todas as dificuldades do nosso dia são eliminadas, sabe? Aquele cansaço, aquela tristeza, aquelas coisas que nos incomodam, elas todas são transmutadas. Então, trabalhar com apometria não é apenas você ajudar alguém. Você, principalmente, está ajudando a você mesmo. Vou beber um pouquinho de água. Mas vamos continuar. Bom, falando, falando, falando de apometria, vamos falar o que é apometria. Bom, apometria, ela é basicamente uma técnica de desdobramento. E como é que é isso? Você, através de pulsos magnéticos, você faz o desdobramento do corpo sutil que pode ser trabalhado. Opa, corpo sutil? Como assim? Porque pode ter aí gente que não sabe que nós somos formados por sete corpos. Pois é, nós temos esse corpinho aqui, que está na frente de vocês, que é o nosso corpo físico, o meu é esse maravilhindo, né? A gente tem o duplo etérico, a gente tem o corpo astral, mental inferior, mental superior, o átmico e o búdico. Ok, mas nós desdobramos os sete corpos no trabalho e tratamos os sete corpos? Não necessariamente. Via de regra, quando fazemos um trabalho em apometria, nós tratamos as questões que são solicitadas no corpo astral. Pois é. Por que o corpo astral? Porque o corpo astral é uma cópia fiel do nosso corpo físico. E tudo o que acontece no nosso corpo físico, nos âmbitos físico, físico mesmo, emocional, mental, ele primeiro é construído lá no corpo astral, depois se manifestar no corpo físico. Então, deixa eu contar, dar um exemplo para vocês. Um problema cardíaco, uma arritmia cardíaca, por exemplo, antes dessa arritmia se manifestar no seu corpo físico, os sintomas que uma arritmia cardíaca tem, ele antes, muito antes, lá no tempo da espiritualidade, foi tratado, foi manifestado lá no corpo astral. Pois é. Falei de tempo da espiritualidade. O que é isso? Os tempos correm de forma completamente diferente na biosfera, que é esse lugar aqui que a gente vive, e na psicosfera, que é onde todos os desencarnados estão nos seus diversos níveis, dos mais inferiores aos mais superiores. o nosso tempo e o tempo da espiritualidade, vocês devem já ter ouvido isso em algum lugar. Eles são tempos diferentes, que correm em batidas, em velocidades diferentes. Pois é. E é por isso que a gente consegue tratar com apometria doenças, né? É óbvio, gente, vamos lá. Sendo claro, como todo bom terapeuta que trabalha com ética e dedicação, a apometria, assim como qualquer outro tratamento energético alternativo, ele não vai substituir um tratamento médico, mas ele é um excelente coadjuvante. Tá? Excelente mesmo, promovendo melhora de sintomas, atenuando doenças crônicas, e até curando alguns tipos de manifestações físicas e emocionais, tá? Então, vamos continuar falando sobre isso. E como é que é essa história de tratar, de fazer um tratamento em apometria? Como é que isso funciona? Como eu disse para vocês, a gente... A apometria, ela basicamente vai consistir no tratamento de um corpo desdobrado, né? E os tratamentos em apometria, eles podem acontecer de três formas. Bom, vamos lá. A gente tem dois subgrupos de tratamento em apometria. A gente tem um tratamento... Através de um grupo de apometria, a gente tem um tratamento clínico, onde apenas um apômetro faz o tratamento. O tratamento de apometria em grupo foi o primeiro que surgiu e é o mais praticado até hoje. E a outra forma... E esse tratamento, não somente em grupo, como o tratamento clínico, individual, ele pode ser feito de duas formas também. Ele pode ser feito presencialmente e ele pode ser feito à distância. Qual é a diferença? Um é melhor que o outro? Não. Não existe vantagens... Quais são as vantagens e desvantagens? A vantagem do tratamento à distância é que você não precisa deslocar a pessoa que vai ser tratada até o local de tratamento. E o tratamento online, o trabalho de um grupo apometrico online, ele também vai ser fantástico, porque ele vai permitir que pessoas se reúnam de diferentes locais para realizar esse tipo de tratamento. O grupo de apometria que eu sou dirigente, nós fazemos um trabalho online. E como é que é esse trabalho? Na apometria presencial, o desdobramento, ele é feito e ocorre a incorporação do corpo astral da pessoa tratada em um médium. ou se trabalha nos processos intuitivos dos membros da equipe. A espiritualidade vai intuindo e nós, então, vamos atuando conforme a gente vai sendo guiado. No tratamento online, ao invés de a gente fazer tudo aquilo num local presencial, sentadinho numa mesa, e todos próximos uns dos outros, nós fazemos isso através de uma videoconferência e, na hora do desdobramento, para onde esse corpo astral vai ser desdobrado? Ele vai ser desdobrado para um local no astral que nós chamamos de campo de trabalho. E aí, nesse caso, na formação dos grupos de apometria online, nós também fazemos o nosso desdobramento, porque nós precisamos estar no campo de trabalho. Então, não só desdobramos os corpos sutis da pessoa que está sendo tratada ou das pessoas, que também podemos fazer tratamentos apométricos coletivos, mas nós também fazemos o nosso desdobramento. E aí, lá nesse local, geralmente, esse local vai ser intuído pela espiritualidade e aí esse trabalho vai se desenrolar. Tá, continuo não entendendo nada. Eu sei, é bem confuso no início, mas, ao final do dia de hoje, você já vai conseguir perceber como o trabalho em apometria é fácil, ele é intuitivo e ele é extremamente gratificante. Enfim, nós vamos agora falar um pouco sobre essa parte aí que é a que eu transito melhor, que é a do tratamento, do tratamento através de um grupo com reuniões online, a gente faz sessões online. Bom, no caso da nossa equipe, a gente tem um campo de trabalho que foi orientado pela espiritualidade que fosse lá na colônia com a qual a gente é vinculado. E aí a gente faz o nosso desdobramento, desdobramento da pessoa que vai ser tratada e lá no campo de trabalho a gente vai realizando a aplicação de todas as ferramentas e todos os procedimentos que a espiritualidade nos intui que sejam feitos com o objetivo que foi pontuado aí, com a situação pontuada pela pessoa que precisa ser tratada. Eu vou abrir um parênteses aqui rapidinho. Eu vou pedir a vocês desculpa. Eu, de fato, apesar de ser professora, estou extremamente nervosa. Porque uma coisa é você dar aula, né? Eu sou professora de biologia. Outra coisa é você falar sobre apometria, sabe? Não que eu não domine o tema, mas é que é uma coisa tão empolgante para mim, mas tão, tão, tão... E que eu amo tanto fazer que eu fico, de fato, às vezes meio, sabe? Então, se eu der uma parada, um stop, não se assustem, porque a coisa vai fluir, tá? Pode parecer que está meio perdido por hora, mas vocês vão entender a conexão que eu vou fazendo aí do fio da minha água. Então, vamos lá. Vamos voltar aí para os nossos processos, né? O que acontece? O desdobramento, que é a tônica, né? A apometria trabalha com o corpo, o tratamento do corpo sutil que precisa ser tratado através de desdobramento, tanto presencial quanto à distância, não somente em grupo, como individualmente. E como é que se procede o desdobramento? Como é que essas coisas podem... Como é que a gente pode comandar o desdobramento? Muitos de vocês devem estar se perguntando, ah, eu sei que existe desdobramento quando eu vou dormir, sim. Quando a gente entra no sono, né? A gente costuma desdobrar, né? E aí a gente vai estudar, a gente vai passear no astral, a gente vai fazer bobagem, a gente faz de um tudo, né? A gente não, o nosso corpo astral, né? Que o nosso corpo físico está ali bem dormindo, né? Dormindão. Às vezes num pesadelo, às vezes num sonho muito doido, e o nosso, né? Porque mostra que o nosso corpo astral está saracuteando por aí. É, muitas vezes saracuteando mesmo, tá? Infelizmente, nem sempre a gente, quando se liberta dessa casca física, a gente vai fazer coisas legais. É. Acreditem se quiser. Isso explica aqueles sonhos esquisitérrimos que a gente tem, sabe? Que a gente está em lugares esquisitérrimos, que a gente vê coisas esquisitérrimas. Eu vou contar um segredinho para vocês. Isso não é coisa da sua cabeça, tá? Isso foi você viajando nos locais mais esquisitos da psicosfera. Ok. E aí, voltando aí para o papo do desdobramento, como é que a gente promove o desdobramento dos corpos sutis em estado desperto? O doutor Lacerda descobriu, observando o doutor Luiz Rodrigues com a sua hipnometria, que, através de pulsos magnéticos, ele conseguia fazer o desdobramento e afastamento dos corpos sutis, né? E o doutor Lacerda, fazendo observação da hipnometria, ele percebeu que se podia fazer mais além, né? E o doutor Lacerda, o criador da hipnometria, ele, por ser um espírita, ele era médico, por isso chamamos de doutor Lacerda, ele tinha um conhecimento da estrutura do corpo físico, do corpo astral, do pletérico e por aí vai. E ele, então, foi trabalhando e aprimorando, através da técnica da hipnometria, aprimorando esse processo de desdobramento e criou, então, uma coisa que ficou muito diferente da hipnometria e ele resolveu chamar de apometria, tá? Bom, e aí, feito isso, ele foi postular, né? é levar, submeter todas as observações dele durante esse processo de desenvolvimento da apometria à física quântica, né? Até porque apometria e física quântica, gente, olha, são coisas que estão, assim, super, hiper, mega unidas. Que vão, raciocinem comigo. De acordo com a física quântica, matéria não existe, né? Tudo bem para vocês até aí, né? Eu, quando estava na física, na faculdade, na escola, eu tinha, qual era o conceito de matéria? O conceito de matéria, para mim, era matéria e energia condensada. Nossa, fica muito fácil. É como se o nosso corpo material fosse uma embalagem superlotada, vácuo de energia, né? Então, se você for extrapolar isso para várias outras questões, você vai conseguir entender essa teoria. Então, se nós não somos matéria e sim, a energia condensada, a gente sabe que a energia pode ser manipulada. Não é? Pois é. Podemos manipular a energia. E de muitas formas diferentes. O doutor Luiz Rodrigues, na hipnometria, ele usava pulsos magnéticos. A gente sabe que o magnetismo, ele é capaz de fazer a movimentação da matéria. Lembra lá dos ímãs? O polo, os polos opostos se atraem, e se você colocar dois ímãs com os polos iguais, o que acontece? Você consegue juntar? Não, eles se repelem. Pois é, porque se criou um campo magnético que simplesmente empurra, né? O outro objeto, o outro ímã, para o outro lado. Então, sendo assim, quando você trabalha com a movimentação da energia, você produz energia de alguma forma, você consegue realizar movimentos. e os pulsos magnéticos, então, na hipnometria, eles são cadenciados por estalos. Veja só. Eu posso ficar falando aqui horas com vocês. Vocês não vão prestar atenção no que eu estou falando. Vocês vão ficar somente atentos ao estalo. Por quê? Ele produz energia sonora e essa energia é capaz de movimentar as energias ao redor de acordo com a nossa intenção. E eu, nesse momento, vou mostrar para vocês. Presta atenção. Eu comando que todas as pessoas que estão assistindo essa aula agora entrem num estado de relaxamento em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Quem está se sentindo agitado ainda? Não. Pois é. Ai, mas eu não sei instalar. Eu não posso fazer acometria. Opa, não existe impedimento para trabalhar com acometria, tá? Não sei instalar. Ai, eu não tenho como bater porque qualquer coisa, eu tenho qualquer problema que eu não consigo bater palma. estou batendo na mesa, estou fazendo os pulsos. Qual é a importância? O som, ele tem que ser semelhante e cadenciado para que a gente possa, então, realizar o movimento dessa energia, direcionar essa energia e fazer com que esse fenômeno de desdobramento aconteça, com que os comandos sejam aplicados e por aí vai. Pois é, não é nada difícil, nada. Existem algumas condições para que a gente possa estar num trabalho de apometria e realizar esse trabalho de uma forma eficiente. Vou contar para vocês agora. a primeira grande condição para que você pratique apometria é você precisa desenvolver a capacidade de amar. Aí já tem muita gente aí que coçou a cabeça, não deu ruim. Eu tenho raiva do meu vizinho, eu brigo com meu marido, eu estou sempre botando meus fins de castigo, é cada raiva que eu passo todo dia. Calma, somos humanos, estamos encarnados. O que eu quero dizer para vocês é, vocês passam o dia inteiro nesse estado? Não, né? Então, pronto. É trabalhar o que o espiritismo chama de reforma íntima, é trabalhar a melhora do seu estado vibracional. Por quê? Assim como eu movimento a energia com os pulsos, eu também movimento a energia com as vibrações do meu pensamento. Ora, pois, todo mundo sabe que os nossos neurônios, eles emitem impulsos elétricos. Haja vista que nós fazemos o diagnóstico de várias situações no cérebro usando o eletroencefalograma, que na verdade é só uma leitura dos impulsos elétricos que o cérebro emite. Certo? Pois é. Mesma forma, e esses impulsos elétricos, eles vão impulsionar os nossos pensamentos e vibrações, sejam elas positivérrimas ou sejam elas as terríveis, sabe? É o combustível energético que a gente dá àquela vibração que vai mantê-la num patamar de sustentação, ou seja, aquela raiva que não passa, aquela mágoa que não passa, ali, o que você está fazendo nesse momento? Por que ela não passa? Porque você só está alimentando, você só está alimentando. Assim como os estados de gratidão, de felicidade, de paz, de tranquilidade, eles só se mantêm por quê? Porque nós alimentamos. Porque, meus amores, vivendo encarnados nessa terra de provas e expiações, quem é que consegue passar 24 horas do dia com a vibração lá no talo, elevadérrima? Conta para mim. Vamos fazer um exame de consciência agora, rapidinho, parar um minutinho. Quantas vezes você desequilibrou seu campo vibracional hoje? Quantas? Quanto tempo durou? E o que isso trouxe de consequências para você? Física, emocional? Já parou para pensar? Pois é. E, depois dessa análise, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu descobri que é muito mais fácil se manter em estado de boa vibração do que em estado de baixa. Sabe por quê? porque os estados de baixa vibração exigem energeticamente muito da gente. Muito, muito mesmo. Já reparou quando você está naquele dia horrível, como você fica cansada, exausto? Pois é. É porque você está passando por esgotamento de energia. Manter um estado ralé de vibração custa muito, muito mais do que manter um nível alto de vibração. então, sim, ao contrário das pessoas que dizem nossa, mas como é que consegue? Cara, é muito mais fácil. Quando você começar a perceber isso, você imediatamente consegue melhorar o seu estado vibracional. Mas vamos lá voltar. Vocês perceberam que eu dou umas rodadas bacanas, mas eu volto na questão que a gente estava começando. A gente estava falando de condições. A condição é é ter amor. Amor, amor e não julgar. Por que a gente precisa ter amor e não julgar? Porque todas as vezes, quase sempre, quando você vai tratar uma pessoa em apometria, você não trata somente ela, você trata ela e todos os demais que estão de alguma forma envolvidos naquela situação. Então, existem muitos casos onde a gente precisa tratar de irmãos desencarnados que estão vivendo nas sombras e vivendo nas sombras nos estados de sentimentos muito ruins, aqueles sentimentos de ódio forte, de mágoa, aquelas raivas, aquelas coisas muito intensas. Por isso, a gente não pode julgar, tá? Porque somos todos, somos todos, 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 sem ter a divina, somos todos filhos do Criador, mesmo aquele mais terrível, né? E abrir mão desse julgamento vai te permitir estender sua mão para o seu irmão, encarnado ou desencarnado, e ajudá-lo quando ele precisa. Por isso, o amor, ele é fundamental. E a outra única grande condição é você querer estudar bastante, porque a apometria a gente não para nunca, o tempo inteiro tem coisas acontecendo, a gente recebe muitas, muitas, muitas canalizações, a gente recebe muita informação da espiritualidade, de novas técnicas, novas ferramentas, coisas que a gente precisa trabalhar, e a gente está sempre, 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 estudando. Essa é a segunda condição, gostar de estudar. E a terceira condição, obviamente, se eu estou tratando de corpos sutis, e se eu estou falando para vocês que a gente ajuda os irmãos que estão desencarnados, que eles, de alguma forma, estão vinculados a esse, estão vinculados a esse problema que a pessoa relata na hora do tratamento, então, eu preciso acreditar em vida após a morte, em reencarnação. Pois bem, então, eu preciso ser espírita, kardecista, por exemplo, para fazer a pometria? Não. Não. Você pode ser, você pode ter sua fé nos deuses hindus, você pode ter, ser budista, você pode ser candomblessista, você pode ser umbandista, você pode não seguir nenhuma religião, mas ter, acreditar que existem na reencarnação e que existem diferentes processos, diferentes momentos na nossa jornada evolutiva, que a gente está em processo contínuo de crescimento e evolução espiritual, essa é a condição. Fora isso, eu já sei que eu posso, que não importa qual religião que eu consigo, eu tenho amor no coração e eu vou praticar a pometria. Como é que eu vou fazer? Quem eu vou chamar? Porque eu falei para vocês lá antes, que a gente não trabalha sozinha, a gente trabalha com a nossa egrégora. E que egrégora é essa? Ora, mas eu não conheço os meus mentores, eu não sei de colônia, não sei de nada. E agora? Não tem condições de trabalhar com a pometria? Tem. Tem. você crê em quê? Quais são as entidades, os seres, os deuses que você respeita e cultua, que você se afina, você tem afinidade? Pois é, são esses aí que vão participar com você do trabalho apométrico. Então, mas eu sou muito devota do São Jorge, sou muito devota do São José da Estade. chama São José da Estadeu, eles vêm com todo amor no coração. Inclusive, dos santos católicos, Santa Teresinha é a santa da pometria. Pois é, é a que mais participa, é a que está mais conectada, assim como a Virgem Maria. E por quê? Porque elas têm amor incondicional. É. É por isso que elas estão, independente de serem católicas, ou não, ou espíritas, as mães, Oxum, Yansã, e todas, Nanã, e todas as mães, as mulheres, e toda aquela coisa da maternidade amorosa que acolhe, elas são extremamente presentes nos trabalhos de apometria. Então, a sua Grégora, ela vai ser formada quando você começa a trilhar esse caminho, essa jornada na apometria. E aí, nesse momento, muitos de vocês devem estar assim, caraca, mas como é que isso vai acontecer? E aí, eu vou fazer uma pausa agora de informações técnicas para contar para vocês como é que é essa jornada na apometria. Primeira coisa que vocês precisam saber, se você está aqui hoje me ouvindo, me vendo, é porque lá atrás, em algum momento, você já estava sendo preparada e a sua Grégora e a espiritualidade já estava dizendo, bom, essa moça, esse rapaz aqui, vamos mexer aqui as coisas porque ele vai participar de um grupo de apometria, porque ele vai praticar apometria. assim como os trabalhos de apometria, que são, antes de, até de serem marcados, eles já vão sendo preparados no astral. Quando vocês, quem de vocês decidir trabalhar com apometria mais para frente, vocês ficam até muito surpresos porque as pessoas, as pessoas chegam para o tratamento das formas mais incríveis possíveis. E aí tem mais um outro detalhe interessante. Além de você receber esse chamado, eu não gosto de chamar de chamado, não, porque tem gente que fica assim, não, mas que... Eu, assim, para mim foi, tá? E eu sou uma pessoa que tem uma gratidão infinita por esse chamado, porque ele me trouxe tudo o que eu precisava para trilhar o meu caminho evolutivo com paz, com amor no coração, né? Esse chamado, além desse chamado, né? Essa coisa que aparece aí, que vem sendo preparada ao longo do tempo, você começa... A sua vida, ela começa a mudar, né? Por quê? Porque quando você decide trilhar os passos da apometria, você simplesmente não está aprendendo uma técnica para aplicar em alguém, porque para você primeiro tratar de alguém, você tem que se tratar, né? Amor também não tem jeito de você ter amor incondicional se você não ama nem a você. Então, uma regra fundamental da apometria é quando você está começando o estudo da apometria, quando você está começando a montar uma estrutura em apometria, você primeiro se trata, se trata, se trata, se trata, se trata, trata, e uma hora você vai perceber, bom, agora eu posso tratar de alguém. Pois é. Então, mais que ajudar os outros, a apometria, ela ajuda você mesmo a como lidar com a vida e todas as suas belezas e dificuldades, a você entender por que determinadas coisas acontecem e lidar melhor com elas, ou seja, a gente aprende a dar importância àquilo que tem importância e a desprezar aquilo que precisa ser desprezado, sabe? Cada vez menos você vai ter arrobos de sentimentos e de coisas, desses sentimentos inferiores, porque você vai estar, você vai estar dando cada vez menos importância para aquilo que normalmente te leva a esses estados de raiva, de aborrecimento, de tristeza, até de depressão. Pois é. A apometria, ela é particularmente muito eficiente no tratamento de doenças emocionais. Pois é. Porque a gente, né, a gente sabe que 99,9% de todas as doenças emocionais, elas são provocadas por perturbações, perturbações espirituais. Pois é. E vocês vão ficar muito mais surpresos em saber que, na maior parte das vezes, essa perturbação espiritual não é de um obsessor que está te perturbando, não, é você e suas vidas passadas te perturbando. Ou seja, é uma auto-perturbação que a gente chama de auto-obsessão. A gente já tem uma jornada, a equipe Luz e Consciência, ela já tem uma jornada aí efetiva desde agosto do ano passado e até hoje, assim, com tratamento duas vezes por semana, a agenda cheia o tempo inteiro. A gente só tratou até hoje obsessão de outro espírito para com a pessoa tratada umas quatro vezes, cinco no máximo. A maior parte são perturbações das suas impressões das suas vidas passadas, que a gente chama de fractais, de níveis e subníveis, que viveram lá no passado e que carregam para cima de você toda essa energia das coisas que foram vividas. E a apometria é extremamente eficiente para isso. Ela não só faz você compreender porque você tem determinados sentimentos, você tem determinadas atitudes e te dá as ferramentas para que você possa modificar isso em você. porque você fica com o desejo intenso de avançar nisso para que você possa, de fato, praticar apometria. Pois não se enganem, porque se você não estiver preparado, a espiritualidade não vai permitir que você trabalhe. Não vai. Não vai. Por que que não vai? Não é porque você vai fazer coisa errada, é porque vai ser prejudicial a você. Então, os espíritos, os mentores da sua egrégora, a sua egrégora que vai trabalhar com você na apometria, ela vai te proteger o tempo inteiro. Então, quando você acontece, já ouvi casos, inclusive, quando acontece de, nossa, você faz um curso de apometria e, ah, não, eu quero praticar apometria e nada acontece. Nada acontece, nada acontece. Diferente das outras terapias, a apometria, quando esse evento ocorre, é claro, é um fato, você ainda não está pronto. Nossa, como é que eu fico pronto? Se trata. Se trata, se trata, se trata, se trata, e aí sim, você vai conseguir ir melhorando, melhorando, e o dia que você estiver pronto, vem assim, tá? Bom, vamos em frente? Vamos falar um pouquinho sobre essa história da física quântica aí, rapidamente, né? Eu já falei com vocês que, sendo a matéria energia condensada, de acordo com a física quântica, né? A gente, então, pode fazer aí essa manipulação, porque a gente sabe que o pensamento, ele é energia, ele se radia, né? Através de corpus para os mentais, e a gente sabe muito bem, né? É aquela sensação que a gente tem quando alguém está te olhando, você fica, nossa, parece que tem alguém me olhando, alguém andando atrás de mim. Aquela sensação que você tem quando alguém está assim, jogando um negócio esquisito para cima de você, que você olha para uma pessoa e diz, nossa, meu santo, não foi com dela. Pois é, isso é pura e simplesmente irradiação mental magnética, né? Aquela pessoa que te dá arrepio, ou aquela pessoa que, nossa, você acabou de conhecer, você não trocou duas palavras para ela, você já tem vontade de botar ela num potinho, de abraçar, e de querer ficar junto, porque aquela pessoa é uma pessoa que irradia um magnetismo tão grande, né? Essa coisa de magnetismo pessoal, o que é isso? É simplesmente porque você irradia essa energia, você irradia aquilo que você pensa, que você sente quem você é, né? Então, dessa maneira, a apometria física quântica vão se confundir, porque exatamente por essa possibilidade é que a gente pode trabalhar toda a ordem, toda a sorte de problemas atuando nos corpos sutis, porque eles vão, eles estão interconectados, né? E como eu disse para vocês, o corpo astral, que é o principal, né? O corpo que normalmente é mais tratado na apometria, ele é uma corpia do corpo físico. Então, fica muito fácil, tá? Bom, então vamos seguir em frente aqui que a gente ainda tem algumas coisinhas para falar. Eu queria comentar com vocês, depois dessa história do básico, amanhã a gente vai falar das leis da apometria e eu vou falar sobre algumas técnicas. O que que basicamente a gente encontra aí na apometria quando a gente está falando desses, nossa, dos irmãozinhos desencarnados, né? De obsessão e dessas coisas, né? Como eu falei para vocês, a obsessão é toda a forma de perturbação que é feita, seja por um terceiro, né? Ou por nossas próprias, as nossas próprias personalidades ou subpersonalidades, também chamadas de níveis ou subníveis e alguns chamam também de fractais, eles de alguma forma, pensa que nós vivemos muitas encarnações, né? E nessas muitas encarnações, claro que todas elas foram mergulho flash, como essa nossa está sendo, né? Às vezes mergulhos e flashes, assim, muito mais expulcantes, por sinal, para o bem e para o mal, tá? É, porque não se engane, se você está aqui hoje, é porque você também não foi aquela super flor do campo e você precisa hoje resgatar aí essa, né? Essa sua jornada, melhorar o seu rumo para que você possa dar uma evoluída, né? Porque se está aqui na Terra, meu amor, é porque não é coisa maravilinda, não. Maravilinda seria se você estivesse lá, né? Tipo, anjos e arcanjos, tipo, grande fraternidade branca, né? E por aí vai. Mas nós estamos longe disso ainda, tá bom? Então, vamos trabalhar. E aí, dessa maneira, por a gente estar por aqui, a gente está muito apegada ainda a essas paixões, né? Esses sentimentos arrebatadores, muito vinculados a essa coisa de paixões, né? Por que eu estou falando isso? Porque quando você chega em um determinado nível de evolução, o seu sentimento vai ser só amor. Você não vai sentir mais raiva, não vai sentir tristeza, não vai sentir nada disso, né? São Germão não fica triste, Coim não fica triste, eles são todos num estado, assim, de elevação, tamanho, que o sentimento, o sentimento é só amor, amor, misericórdia, amor, misericórdia e compaixão. E é isso, raiva eles não têm, eles não têm nada disso, quem tem somos nós, espíritos inferiores. E a gente está vivendo aqui encarnado num lugarzinho que a gente chama de biosfera, mas em volta da gente, em cima e embaixo, existe uma vastíssima região que se chama psicosfera, onde habitam todos os desencarnados. Os desencarnados top de linha, né? que são esses nossos mentores, os nossos, né? O pessoal da Grande Praternidade Branca, os Anjos Arcandes, e pá, 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 tipo, né? O nosso Mestre Jesus, que está lá no alto. Enfim, ou lá em cima, ou lá para baixo, né? Que vocês, obviamente, já ouviram falar de um brau, né? Inclusive, o doutor Lacerda, ele faz uma colocação muito interessante sobre isso, porque ele fala da psicosfera como três zonas. A zona superior, que é esse astral superior, onde está o pessoal todo branquinho, assim, né? O pessoal da energia do bem. A gente tem essa zona intermediária, que a gente chama de umbral, tá? Que tem os vales, né? Os vales do vício, os vales dos suicídios, aqueles regiões feiosas, tipo aqueles locais que a gente vê lá nos filmes do nosso lar e por aí vai. E a gente tem ainda uma mais profunda, né? Que chama as zonas mais profundas, que a gente pode chamar de trevas, pode chamar de inferno, onde lá naqueles locais a vibração é tão baixa, mas tão baixa, mas tão baixa, que nela vão residir apenas os espíritos que já nem tem mais corpo astral. Pois é. De acordo com o seu nível de maldade ao longo da vida ou de cultivo dos sentimentos de baixa vibração, o seu corpo astral vai sendo deteriorado. Por quê? Porque você gasta muita energia para isso. Pois é. E a gente tem as duas leis máximas que regem a vida, a vida após a morte, a reencarnação e a nossa jornada. A primeira lei é tudo o que você faz volta para você de alguma forma, né? Lei do retorno, certo? Um fato. E a segunda é não importa quanto tempo isso leve, um dia volta. é essa lei que explica por que gente tão, tão, hum, tá lá vivendo uma opulência, uma riqueza maravilhosa e gente tão boa, tão legal, tá vivendo uma vida de sofrimento, de dureza, né? Por quê? Porque eles estão vivendo aí as coisas que aconteceram lá em duas, três encarnações atrás que estão sendo trabalhadas agora, porque a pessoa vai, desencarna e chega lá e faz o plano reencarnatório. Não, gente, olha, eu vou melhorar, eu quero isso e aquilo. Se o cara está dedicado ao plano reencarnatório dele, ele vai trabalhar e a vida dele vai ser uma vida de passar por aqui pela Terra e não vai ficar muito, não vai ser tudo muito roças e chocolates, não, tá? Por isso que a Terra é chamada de um planeta de provas e expiações. então, meus amores, explicado, por que que a nossa vida, nossa, eu sou terapeuta, mas a minha vida é uma treta, deve ter gente aí pensando, né? É por isso, meu bem, porque você está no caminho certo, porque você está na jornada para passar por tudo aquilo que precisa ser resolvido, os aprendizados que precisam ser feitos, para que na próxima você passe menos, na outra você passe menos ainda e vai avançando em direção à sua evolução. Esse tipo de experiência, você vai ter provas maravilhosas dela quando você trabalhar com a apometria. É isso mesmo. Então, vamos voltar lá para os nossos irmãozinhos que gostam de perturbar a gente? Pois é, a gente tem esses obsessores, né? Quem são eles? Eles são desencarnados, via de regra. Por que eu falei via de regra? Porque existe a obsessão de encarnado para encarnado, tá? É! Aquela loucobaca que a pessoa faz, aquele namoro ciumento de controle, esse tipo de coisa, isso pode tender para uma obsessão de encarnado para encarnado, aquela mãe ou pai superprotetora, controladora, e autoritária. É isso aí. É tipo isso, tá? Então, como é que acontece isso? Como é que uma obsessão se constitui? Obsessão, ela vai se constituir quando, de alguma forma, a sua vibração, ela se torna, ela fica numa frequência semelhante a desse irmão que está aí, errante, e ele vai sintonizar com você, igual a estação de rádio. Pois é. Aí, eu sei que agora deve estar todo mundo perguntando assim, ótimo, mas eu conheço um fulano, fulano é bom o tempo todo, mas tinha um obsessor lá perturbando ele. Acontece? Acontece. por que que acontece? Porque nessa vida o cara é bom. Você sabe do passado? Não, porque quando a gente vem, a gente esquece de tudo. Pois é. No passado, ele não foi lá, essas coisas, e ele fez um monte de minimizade no meio do caminho, e aí um dia veio um serzinho que é o desafeto dele lá de trás, e ele aqui, gente, vou pegar ele agora e tá. E fica aqui, fica, fica, fica obsidiando. Como é que a gente resolve isso? Apometria. Cara, mas como é que vamos fazer o espírito parar de perturbar? Doutrinação. Pois é, é uma das coisas que se faz na apometria. Porque num trabalho de apometria, num grupo de apometria, por exemplo, cada componente ele tem uma função ou mais de uma, dependendo do número. Tem o dirigente, tem médiums ou não, tem descarrego, o médio de descarrego que não vai ter uma mediunidade psicofônica ou auditiva ou psicográfica, mas é aquele que é capaz de canalizar as energias e transmutar, enviar essas energias para o local de destino, que a gente chama de médio descarrego e as pessoas que simplesmente fazem a sustentação. Porque se nós somos energia, nós conseguimos manter essa energia, a fonte de energia mantida, abastecida para que a gente possa fazer os movimentos necessários para dar os comandos e fazer o tratamento. Além disso, na apometria, a gente também aprende a captar a energia cósmica, que é uma fonte inesgotável. A energia do universo, a energia cósmica, ela não acaba nunca. E, num trabalho em apometria, a gente faz sempre a revitalização pedindo, capturando, pedindo a energia cósmica e fazendo a revitalização para repor aquela energia que foi aplicada, que foi usada para realizar uma determinada tarefa num trabalho de apometria. É, isso aí. Então, como é que, vamos voltar lá para os nossos obsessores, como é que a gente consegue resolver essa questão com esse obsessor que é um obsessor que está aí na sua jornada lá do passado, você hoje é uma pessoa maravilhosa, mas ele continua te perturbando. Fazer uma doutrinação, você fazer muita prece, por isso que o amor incondicional é importante. Quando você sente amor incondicional, você não vai vibrar num nível que se assemelhe a esses irmãozinhos. então, mesmo que ele esteja te procurando, ele não vai te achar. Mas, eu não quero ser muito pretenciosa, não, então, eu gosto de manter todo mundo num nível de realidade bem próximo, sabe, da verdade. Nós estamos encarnados aqui nesse planetinha, digo novamente, de provas e expiações, então, somos arrebatados por paixões e você, então, consegue se conectar, mesmo que não queira, a vibração de muitos espíritos inferiores, muitos. Todos são maléficos, todos querem te prejudicar, não. Em muitos casos, eles até chegam perto de você porque eles passam por você e dizem, nossa, gostei dela, quero ficar perto. A sua própria luz pode atrair seus irmãozinhos que estão querendo sair da erraticidade e eles se aproximam de você porque você está emanando dessa energia, essa energia boa, essa energia potente de amor. É, pois é. Isso é uma obsessão? Teoricamente, sim, mas não vai te prejudicar. Por isso é que a prece, a oração, ela é muito importante também, é uma ferramenta poderosíssima de um apômetra. O apômetra, ele acaba sendo apômetra 24 horas por dia. Ele vive a apometria, né, porque ele precisa trabalhar sua reforma íntima, porque ele precisa se manter numa boa vibração e porque ele precisa aprender aí essa coisa maravilhosa do lidar com o amor, né, o amor incondicional e trabalhar o seu estado emocional, vibracional. Então, a gente acaba vivendo a acometria, a gente acaba trabalhando num processo de vigilância pessoal tão grande, a gente tem um autocuidado tão grande, porque a gente sabe quanto nos custa energeticamente sofrer a ação de espíritos de baixa vibração, que a gente passa a viver isso automaticamente e a nossa vida melhora, que é uma loucura. e sim, eu sou suspeita de falar sim, mas eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, pois é, aconteceu comigo e eu vou ser muito sincera e honesta com vocês, eu sou muito feliz praticando acometria e eu cada dia quero fazer mais coisas, é por isso que eu estou aqui com vocês nesse momento tão gratificante, eu gostaria que vocês também colocassem aí nos comentários o que vocês estão achando desse primeiro momento, dessa primeira conversa sobre apometria. Pois é, por quê? Porque amanhã nós vamos falar sobre as leis da apometria e nós vamos aprender uma ferramenta de proteção individual, proteção do nosso ambiente doméstico, proteção do nosso espaço de trabalho, proteção do nosso carro e eu vou ensinar isso para vocês amanhã, tá? Além da gente falar desses fundamentos mais técnicos da apometria. E olha, não deixe de estar comigo no encontro de amanhã, porque amanhã tem surpresa chegando. Pois é, fica ligado no professor Rogério Temporim, Instituto Sabedoria Cósmica, que vai ter aí uma novidade super para vocês amanhã. Então, olha, por favor, não faltem o nosso encontro de amanhã porque ele será de muitas emoções. eu espero que eu não tenha sido prolixa demais, que eu não tenha viajado na maionese, porque quando eu me empolgo, eu vou em frente, poderia ficar aqui horas falando com vocês e de muitas coisas. Eu fico pipocando de um canto para o outro, que é uma paixão tão grande por essa ferramenta maravilhosa, por esse espaço maravilhoso que é praticar apometria, que eu às vezes fico empolgada demais, tá? Deixa aí nos comentários, por favor, o que você achou desse nosso momento de hoje e eu te espero amanhã, no mesmo horário, para o nosso segundo dia do curso básico de apometria. E nesse momento, vamos fazer um pequeno agradecimento para encerrar o dia de hoje. Vamos fechar os nossos olhos novamente, ficar confortável, elevar o nosso pensamento, ao nosso amado Mestre Jesus. Elevem seus pensamentos aos seus eu superiores, aos seus mestres e guias, e vamos agradecendo por esse momento de intensa troca e de intensa circulação de energia. e eu peço, eu comando neste momento que todos os que estão assistindo a reunião do dia de hoje, o encontro do curso básico de apometria, nesta sexta-feira, que tenha uma noite de sono maravilhosa e que sejam direcionados pelos seus mentores espirituais as colônias às quais são vinculados para aprendizado em apometria, comandando o desdobramento no sono para o aprendizado em apometria nos locais de alta vibração das colônias espirituais em um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. e comando também que no momento do despertar esse acoplamento seja suave, tranquilo e pacífico em um, dois, três. Gratidão, gratidão, gratidão. Tenha uma noite abençoada, que os seus aprendizados desta noite sejam maravilhosos e eu quero saber amanhã nos comentários, o que aconteceu na noite de hoje, que escola espiritual você visitou, o que você aprendeu de apometria, na hora que você for deitar, e isso, eleva o seu pensamento, peça para os seus mentores, para o seu anjo da guarda, para ele te levar para uma escola espiritual, para reuniões espíritas, para que você aprenda sobre apometria, para que você pratique o que você conheceu hoje. Obrigado pela presença e nos vemos amanhã. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Tchau.